Olha só, durante um patrulhamento de rotina no bairro Novo Horizonte, em Telflotone, um foragido da Justiça foi preso com droga R$ 6 mil e fardamento similar ao do Exército. Olha só, Fantone Pesso tem os detalhes. A gente se mostrou, né, Fantone? Você lembra? Um fardamento da Polícia Militar apreendido, agora um fardamento do Exército. É, Nico, Saulo, a situação é justamente de preocupação, porque primeiro um fardamento similar a da Polícia Militar, agora um fardamento similar àquele fardamento camuflado do Exército. Não se sabe por que razão essas pessoas estão utilizando esse tipo, ou portando, ou tendo posse, desse tipo de fardamento, ou de vestimenta. Não se sabe com que finalidade. Mas a Polícia Militar fazia um patrulhamento preventivo pelo bairro Novo Horizonte, onde há registros de locais propícios ao comércio de entorpecentes e outros atos ilícitos. Quando percebeu um cidadão no meio da rua, ao fazer abordagem, foram encontrados com ele os materiais entorpecentes, entorpecentes, essa roupa semelhante a um fardamento do Exército vai ser verificado para saber se é realmente uma farda do Exército ou não. Mas, durante essa verificação, os políciais descobriram também que o cidadão foi agido da Justiça. Então, por essa razão, todo o material foi arrecadado, o entorpecente, a roupa, também a questão do mandato de prisão foi cumprido e agora a Polícia vai dar continuidade, a Polícia Civil vai dar continuidade a essa ação, mais um trabalho preventivo e mais espaço para o Teoflotone. Ok, Fantônio, obrigado pela sua participação por enquanto. A questão é que, se for realmente comprovada que esse fardamento apreendido pertence ao Exército Brasileiro, a grande questão é, quem conseguiu, não conseguiu em qualquer esquina. Isso é fato. Não se acha um fardamento do Exército e muito menos da Polícia Militar ou de alguma força de segurança em qualquer esquina. Não se acha. Mas a polícia vai investigar para descobrir como descobriu aquele caso, como está investigando aquele caso ainda do fardamento da Polícia Militar que foi usado por criminosos para tocar o terror em um bairro de Teoflotone.